Música Existem no mercado diversos tipos e modelos de celas. Cada uma se adapta melhor a uma determinada raça ou atividade. Por isso, a ABCCMM está desenvolvendo uma cela especial para a realização das provas funcionais. O objetivo é melhorar o desempenho de cavaleiros e amazonas durante as competições. Nossa equipe de reportagem visitou uma selaria no interior de Minas Gerais para mostrar o processo de confecção. Música Esta cela foi desenvolvida para práticas funcionais. O objetivo é atender os admiradores e usuários do manga larga marchador. O idealizador do projeto mostra os diferenciais da cela. A gente pode perceber que na nossa cela de esporte, nós temos um patilho mais largo e mais profundo. Um assento mais profundo também, mais anatômico, que proporciona um encaixe perfeito das pernas do cavaleiro. Nós temos aqui a cabeça da cela também um pouco mais destacada, para proporcionar mais estabilidade nas manobras mais radicais e mais rápidas. Nós colocamos também nessa cela umas ponteiras de couro mais longas que possam ser usadas na fazenda, por exemplo, se o usuário quiser essa cela para serviço. Então, aqui pode ser amarrado um laço, uma corda. Ela também pode ser para serviço do dia a dia. Sem dúvida alguma. É uma cela muito robusta, feita com um material muito resistente e ela atende tanto o esporte como o serviço na fazenda. A gente também se preocupou, antes de tudo, com o conforto para o cavalo e fazer uma cela que seja confortável, gostosa para o cavalo também. Afinal de contas, o cavalo faz muito esforço, movimenta bastante. Então, tem que ser uma cela que não incomode o animal e que ajude o animal a obter um melhor desempenho. Então, nós podemos perceber aqui que um suador feito com lã de carneiro, especialmente desenhado para a morfologia do nosso cavalo. Outra coisa que diferencia também ela da cela de marcha é que nós temos aqui um paralama, estribos de alumínio. No entanto, nós temos a opção também de fornecer essa cela sem o paralama. Então, é uma cela multifuncional, de excelente qualidade. A parceria da ABCC-MM e da Celaria América tem tudo para ser um sucesso. Foi uma ótima ideia e agora a gente tem que tocar para frente, produzir e esperar que ela já foi testada e aprovada em vários estados do Brasil. Inclusive, o Júlio levou a cela para várias pessoas testarem. E no final, a gente está aí com essa cela linda, muito resistente. Isso é um grande orgulho para nós. Hoje, nós vamos conhecer uma celaria e a confecção de uma cela para o machador para a prática do esporte. É daqui que sairá o prêmio para o vencedor da frase mais criativa sobre o manga larga machador. Quem vai nos mostrar todo esse processo é o Onofre. Tudo bem, Onofre? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Quando a gente fala em criar uma cela, a primeira coisa é para saber qual a finalidade dela, né? É, tem que saber a finalidade que vai ser usada a cela. E aqui temos a estrutura da cela que foi criada para o esporte. Que o machador, essa aqui, que o machador, o manga larga machador, tem três modelos de cela, que é pista, cavalgada e essa finalidade esporte. E aqui já tem o couro. Que é a matéria-prima, né? A matéria-prima é basicamente 90%, que é um couro de búfalo, de primeira qualidade, que é daqui que inicia todo o processo da fabricação. Mas daqui já dá o início do revestimento da armação em couro, que vai ser o início de todo o processo da fabricação da cela em si. Entendi. Então o Ricardo, ele fica por conta de fazer o revestimento? O revestimento da armação, para depois entrar na fase de pintura e acabar de moldar a cela. Essa estrutura aqui é feita de quê? Isso é fibra, fibra de vidro. Ah, essa que é a fibra de vidro, então. A fibra de vidro, ela é mais macia, ela é mais leve, né? Ela é mais leve e alta resistência. Então aí ele já é o processo do início da cela. E aqui tem o estribo de alumínio, mais leve e mais durável, para que seja, se torne uma cela o mais leve possível. Então o de alumínio, no caso, para a prática de esporte, é melhor pela resistência? Pela resistência dele e a durabilidade. Aqui já é o início de uma cela de pista, uma cela pequena para a pista. Ah, tá. Então depois que ter colado todo aquele couro... Vai a costura, tudo manual. Tudo corte manual. E esse couro já está pintado? Ele já está todo pintado, ali já está costurado. Ele já está na fase de acabamento, vai dar o acabamento da cela, para jogar na parte de produção. É difícil fazer esse trabalho? Não, difícil é você conseguir ganhar rapidez para você desenvolver a peça, mas depois que você conseguiu ganhar rapidez, você desenvolve fácil. Quanto tempo que dura mais ou menos uma criação, uma confecção de uma cela de esporte? Então são cinco celas feitas todo dia. 35 celas semanais. Essa é a produção da firma. Aqui também é a fase de acabamento, onde toda a cela é numerada, tipo um chassi. Aqui também é a base de acabamento. Ele é o final. Finalmente é ele que dá. Ele que entrega todas as celas prontas. Chega nessa parte aqui, ele que entrega ela prontinha. O último setor na fabricação é ele. Estou satisfeito com o resultado? Até agora sim. Agora são os cavaleiros que vão ter que dar. E o Júlio, né? O Júlio que iniciou o projeto. Está aí o produto. Então, Júlio, depois nós acompanhamos todo um processo, pelo menos o início do processo da criação dessa cela. E o Onofre falou que falta só a sua aprovação. Está aprovado, Júlio? Nós já fizemos duas celas para teste. Essas celas foram bastante surradas no trabalho. E ela já tinha sido aprovada, o projeto que foi desenvolvido. E a construção da cela já tinha sido testada. Agora, essa cela que foi fabricada por último, está de excelente qualidade. Além de tudo, é uma cela muito bonita, né? Então, o Onofre e a turma da Celaria América estão de parabéns. E aí Legenda Adriana Zanotto